e fala galera bacana ou no vídeo de hoje eu estarei ensinando vocês a como criar um post para social media nós iremos utilizar aqui essas imagens eu espero que vocês gostem aí do vídeo deixa o like vocês deixe comentário tenho certeza que vai ser uma aula muito bacana essa imagem já peguei ela nessa curvatura essa daqui nós já utilizamos em alguns projetos aqui no canal tá legal então vamos começar aqui eu já coletei aqui algumas cores extrair aqui desta imagem então nós temos o vermelho que eu peguei mais ou menos dessa região esse laranja que eu peguei aqui e aí eu fui pegando aqui parte da carne parte da madeira essa cor mais escura aqui eu peguei essas cores mais escuras e aí eu dei uma clareada também nesse amarelo nesse laranjado para chegar um pouco mais próximo do amarelo tá legal então vamos começar aqui o nosso projeto o primeiro passo eu acho que um dos passos que é muito importante é você já começar clicando duas vezes na ferramenta retângulo e colocando aqui uma cor de fundo então fez isso você puxa aqui uma guia centro horizontal e vertical né e aí pronto você tem isso daqui é e no mais nós vamos começar trazendo o produto para cá nós vamos deixar ele aqui como ele tá inclinado para esse lado e não consigo inclinar ele para o outro lado e nem se eu inverter assim vai mudar a escrita nós vamos deixar mais ou menos assim então vou manter ele aqui vou manter ele nessa dessa forma aqui tá legal e aí eu posso também aumentar ele um pouquinho mais ou manter ele nessa posição mas enfim vamos deixar ele mais ou menos aqui eu vou pegar aqui ó vou dar um contra o seu encontro ver vou arrastar vou clicar mais uma vez gerando a alça de rotação vou arrastar botar esse eixo aqui para baixo e aí eu vou rotacionar um pouco depois eu vou diminuir um pouco mais e vou mandar para baixo com o control page down é claro que eu não vou deixar ele na mesma altura então vou levar um pouco mais para cima e nesse caso aqui nós vamos pegar a ferramenta elipse vou fazer uma elipse vou colocar essa elipse toda toda no preto pode ser esse preto aqui vou vir em bitmaps vou converter em bitmaps para tirar essa forma de vetor e aí eu volto em efeito e desfocar desfocagem gaussiana aplica um desfoque vou achatar um pouco e vou esticar essa sombra iremos colocar mais ou menos aqui nesta posição aí eu vou mandar para baixo com o control page down vamos abrir aqui um pouquinho mais aqui também eu coloquei um pouquinho mais pega a ferramenta forma seleciona e vou trazer um pouco mais para dentro então logo eu tenho isso daqui para complementar aqui o restante eu vou pegar a ferramenta mão livre e vou colocar a suavização e sem aqui aí eu posso pegar aqui e posso fazer isso aqui ó beleza e aqui eu vou fechar então fechei vai ficar basicamente assim e vamos colocar esta cor eu vou fazer um pau clipe ou então vou selecionar aqui pressiono shift seleciona aqui e faço uma interseção ou então trabalho com a ideia de pode clipe duas vezes na ferramenta retângulo manda para para cima e aí eu pego a minha base e pode clipe dentro e aplico aqui no recipiente depois tiro o contorno e mando para baixo com o control page down até alcançar aí o fundo vai ficar basicamente assim beleza é para base eu vou pegar a ferramenta de texto e aí eu vou colocar aqui um telefone aleatório então vamos colocar aqui 85 e daí eu vou colocar um número aleatório que eu vou colocar 0055 vamos colocar uma fonte vamos colocar eu acho que essa fonte não é legal não cara deixa eu ver aqui aqui ó e que eu ultimamente estou utilizando essa source só que eu tenho ela aqui de várias maneiras né tenho ela essa source e tenho essa daqui acho que eu vou usar essa daqui mais bonitinha eu vou diminuir aqui aqui e vou deixar mais ou menos nesta posição aqui ó e aqui eu vou marcar aqui acima alinhará vou marcar diretrizes que são essas guias eu vou trazer um pouquinho mais para cá vou pegar a ferramenta retângulo vou fazer um retângulo e vou colocar ele de vermelho quando para baixo com o control page down e aí coloco isso aqui de branco vamos puxar um pouquinho mais para cá e isso vai ficando legal né E aí vamos deixando mais ou menos dessa forma aqui e eu vou colocar também vamos pegar vamos pegar aqui na bandeja deixa eu ver se os meus ícones estão aparecendo aqui hoje né esses dias eu fui gravar uma aula e aqui eles não apareceram e a bandeja ultimamente tá um pouquinho mais lenta vamos pegar esses ícones aqui isso eu vou pegar mais alguns ícones depois na internet eu colocar na minha bandeja porque eu utilizo muito cara aí toda vez eu tenho que ficar fazendo isso aqui ó então depois eu vou separar alguns outros ícones para estar utilizando aqui mas você pode baixar aí também na internet tá então vou diminuir aqui e vamos colocar esse ícone aqui ó isso eu vou organizar minha bandeja depois aí eu vou fazer basicamente isso óbvio que se você quiser você pode pegar a ferramenta forma está arredondando aqui os cantos a você pode arredondar só esse canto aqui os demais os demais canse deixa quadrado ou você deixa tudo quadradinho depois você vê que que você faz se compensa deixar quadradinho ou não tá bom e também vale lembrar que o alinhamento você deve fazer pensando na borda por exemplo pensando aqui nessa borda geralmente para esse tipo de projeto de botões eu costumo deixar mais largo aqui nas laterais e mais fino acima então só vou fazer um pequeno ajuste aqui beleza vou selecionar vamos diminuir um pouco vou pegar isso aqui fazer um contexto aqui eu vou colocar mais escuro e vamos colocar aqui ó Juan almirante Silva eu inventei esse nome agora tá legal eu vou colocar o número aleatório e vamos colocar aqui centro mas você pode fazer aí do seu jeito eu vou colocar isso aqui tudo maiúsculo então dou um control a control F3 e maiúsculo e aí fica melhor para mim e eu vou inclusive trabalhar o peso dessa fonte utilizamos essa sessão por aqui né vou colocar mais ou menos isso e daí eu vou trazer para cá para alinhar pressione o chip seleciona a base e aperto a tecla E vou pegar esse retângulo e vou trazer para cá tiro o preenchimento coloco um traçado e vou puxar um pouco mais para cá e mando para baixo com o control F3 agora para ele encaixar ali eu só vou diminuir um pouquinho aqui se você também quiser você pode diminuir aqui aí só para você encontrar o aqui enquanto você vai levar para cima você pode levando aqui ó eu vou achar só um pouquinho aqui eu acho que isso não vai ficar visível aí no projeto não e não sei o que que aconteceu aqui eu acho que a fonte bugou toda tá vendo então a fonte bugou toda vamos escrever novamente a rua almeirindo e vamos colocar só meio indo mesmo deixa colocar tudo maiúsculo rua almeirindo centro é papapá centro beleza vamos escolher aqui essa fonte eu vou convertê-la logo em curvas porque eu não devo usar novamente e evita esse tipo de problemas tá bom então vai ficar assim beleza aí como eu disse você pode optar por colocar redondinho ou deixar exatamente dessa forma que eu fiz aqui tá depois você quiser colocar os cantinhos redondinhos só você selecionar aqui e fazer isso aqui o mesmo aqui e você faz isso aqui você não quiser deixar quadrado aqui depois só você está alterando também tá bom que pode diminuir um pouco aqui nessa parte nós vamos colocar um quadro e eu vou colocar um quadro e eu vou colocar ele de vermelho o e vou a fazer esse texto vou converter isso aqui em curvas para evitar problemas eu não sei porque que essa fonte está dando isso aqui eu vou colocar isso e aqui eu vou colocar e lá é é e lá e ai e feito cara eu tô fazendo ultimamente muita arte de de o frango né aí tem até algumas pessoas aí aí brincando nos comentários gostando demais de frango não sei o que mas nem é porque são as imagens que eu vou achando aí aleatoriamente na internet e às vezes eu gosto muito da imagem e tal, eu falava, vou trabalhar com essa imagem, e por coincidência acontece isso daí, né mas, a lógica da criação é basicamente a mesma aí para os projetos social media entendeu? Então é só mais para ensinar a estrutura então vou colocar esse 26 aqui um pouco maior e daí eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, vou reduzir e aqui nós vamos colocar o R cifrão agora é só diminuir acho que tá legal podemos colocar isso aqui também de uma outra cor isso aqui, cara, fica a critério de vocês agora fazer ou não, pera aí que eu já mostro para vocês, eu vou abaixar isso aqui um pouquinho porque tá mesclando aqui, né e um outro detalhe também que você pode fazer é se você não quiser utilizar dessa forma aqui você pode fazer um porque some né, você pode fazer um vamos supor, você coloca esse vermelho um vermelho um pouco mais escuro vem aqui, ó pegar o conta gotas, pega aqui daí vem em visualizar aí você vem aqui coloca um pouco mais escuro aperta a tecla G preenchimento de fonte fonte elíptico aqui no centro coloca esse vermelho um pouco mais claro daí você abre ele vai acabar ficando um pouco em evidência ali né, então ajuda e daí você pode levar isso aqui um pouco mais para cima e aqui abaixo você pega e coloca um assim, ó bandeja um quilo vamos deixar vamos deixar aqui, ó não, vamos colocar é, vamos colocar bandeja mesmo, tá coloquei um e a mais que vamos colocar bandeja um quilo então vou colocar quilograma aqui e pronto aqui você tem duas opções ou mais, né você pode colocar algo para dar contraste então supondo coloca assim vou pegar o texto aqui mandar ele para cima vamos colocar nesse vermelho mais escuro e você coloca assim ou você abusa do do branco mesmo já que você está trabalhando com ele aqui ou vermelho pronto acho que fica da hora e você pode também dar uma inclinada nisso aqui cara para ficar um pouquinho mais interessante então coloca assim acho que fica bom, né coloca assim e está show de bola se você quiser jogar uma sombrinha preta aqui fica à vontade eu prefiro não e talvez seja melhor você só diminuir essa sombra vamos aumentar um pouco ela de cá talvez seja só melhor você fazer isso aqui e diminuir aqui um pouco a sombra se essa sombra aqui tiver ficado muito forte também você joga uma transparência nela e controla tá e aí você controla aí fica critério de cada um que achar que ficou melhor aí você faz cara não precisa necessariamente você seguir a risca aquilo aqui que eu estou colocando aqui não, tá isso aqui é uma videoaula às vezes eu vou fazer um pouco mais corrido e pode ser que não seja aquilo que que seja interessante no momento aí eu enxergo aqui como bom e fica né mas é uma videoaula cara então você tem aí a liberdade de estar trabalhando em cima disso então por favor seja criativo e perca tempo aí em cima do projeto ó aqui só para complementar nós vamos pegar esse R cifrão eu vou colocar aqui e só para marcar o projeto aqui vamos colocar flyer mas aqui você pode colocar uma logo flyer super mercado lembrando aqui você pode colocar uma logo tá isso aqui é só para marcar aqui mesmo o projeto daí eu vou até trazer aqui para baixo e vou trabalhar com uma fonte mais fina e vou colocar aqui ó coreo snake tutoriais e meu nome Ricardo Tyler beleza vamos diminuir e aí eu vou reduzir o tamanho desse texto e vou colocá-lo aqui beleza aqui fica a critério tá também de cada um supor que se quiser colocar essa cor fica à vontade cara aí o projeto é seu você vê aí o que você faz tá legal aqui eu vou deletar eu vou pegar essa sombra que está sobrando aqui e vou trazer para cá seleciono tudo dou um ctrl g e aí vou apertar a tecla p para trazer aqui para o centro eu vou agora clicar duas vezes na ferramenta retângulo vou mandar para cima com o ctrl home eu vou pegar isso aqui vamos aumentar um pouco mais vou fazer um power clip né então ó vamos trazer para cá eu vou reduzir isso aqui um pouco vou reduzir um pouco mais ó vou dar um ctrl c e um ctrl v vou trazer isso para cá vou espelhar vamos reduzir um pouquinho vou trazer para cá e o power clip também vai entrar aqui daqui eu vou dar um ctrl c um ctrl v vou trazer para cá vou diminuir um pouco mais e talvez ele entre aqui ó ó Ricardo tem necessidade desse nessa quantidade de de emojis aí e tal cara necessidade não tem então fica seu critério coloca ou não coloca tá bom coloca ou não coloca se você acha que isso vai equilibrar o seu projeto então coloca você acha que não não acho que não fica interessante então você tira cara é só sugestivo aqui isso então não tem nada aqui certinho nada tá bom vocês vocês podem pensar assim que o que eu coloco aqui é uma regra não isso aqui é só sugestivo é um projeto social mídia que você tem a liberdade de você mexer nele ali depois e não quer dizer que você vai usar ele também só uma vez para um cliente depois você pode tornar repetir novamente fazendo algumas alterações aí é óbvio entra um pouquinho mais de estudo nesse lance da reciclagem mas ajuda também bastante beleza eu coloquei essa sombrinha aqui também não tem necessidade de ter ela e é isso e olha só esse aí é o projeto valeu seu like mereço like mereço a sua inscrição então deixa o like deixa sua inscrição para mim é uma honra poder estar fazendo esse projeto aqui para vocês tá legal então conto com o apoio de vocês aqui no canal deixe sempre o like de vocês sempre comentário de vocês isso me ajuda bastante cara vocês não sabem o quanto me ajuda então vamos lá vamos fortalecer vamos trazer mais projetos como esses eu vou começar também a trazer alguns projetos de alunos meus até mesmo lá do curso né quando mandam para eu analisar para eu conferir alguma coisa corrigir eu vou solicitar aí a permissão para eu poder estar trazendo aqui para vocês tá mas fica essa dica aí meu muito obrigado um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo fui e aí tchau 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 Obrigado.